Música Estava chovendo muito, ventando muito e eu ouvi um barulho imenso, assustador. Eu não imaginei que fosse nessa proporção de dano a minha casa. E o senhor sabe de onde veio esse telhado? Ele é aqui de frente da casa, de frente da casa, que despedou uma casa de crédito. Foram várias residências que foram atingidas. Depois desse vendaval que aconteceu aqui em Guaratinguetá, vocês estão vendo aí parte do telhado que desabou sobre uma das residências. E do outro lado da rua, também parte do telhado que atingiu outra residência, causando muitos danos. Moradores agora tentam retirar parte do que sobrou do telhado que atingiu a casa do senhor José Vicente, depois dessa chuva forte. É uma situação até arriscada porque está tudo destruído. Você vê aí parte da fiação da rede elétrica que foi danificado, cabos de alta tensão que se partiram por conta dessa tempestade muito forte que aconteceu aqui em Guaratinguetá.